Muito feliz! Maravilhoso! 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 Feche disso, irmão! Olha, olha, você sempre feliz! Não tá laçado! Não sei você, não! Eu prefiro ser o cara que quer tudo e não tem nada do que ser o cara que tem tudo e não quer mais nada. Porque sua vida, pelo menos enquanto você não tem nada e tá querendo alguma coisa, ela tem um significado. Ela tá valendo a pena ser vivida. No momento que você acha que já tem tudo, você começa a ter que procurar significado em outras coisas. Eu passei metade da minha vida querendo tudo e não tendo nada e eu tô passando uma fase que eu tenho tudo e não quero nada. Eu começo a ver as coisas de uma forma mais simples hoje em dia. Não tem tanta ambição material como eu tinha antigamente. Quando eu era pobre, eu só queria ter coisas materiais. Eu só queria ter coisas. Eu tive que comprar muita porcaria pra poder me livrar desse complexo. E aí E aí E aí E aí